Qual é o melhor acordeon para iniciantes? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Uma pessoa que está começando, ela quer saber qual o melhor acordeon para poder começar. Se você quer saber essa resposta, deixe o seu like, se inscreva neste canal, porque toda semana tem conteúdo de acordeon. Para quem não me conhece, meu nome é Estevam Ewald, sou professor de acordeon da Fisarmônica e estou juntamente aqui com o Kelter, o dono da Tomate Acordeons, uma das maiores lojas de sonfona aqui do Brasil. Kelter, uma pessoa que quer comprar um acordeon, quais dicas que você poderia dar para essa pessoa? Qual o melhor acordeon de custo-benefício? Vamos lá, Estevam, é uma honra participar aí da pesquisa de todos vocês. Olha, é uma gama enorme para escolher o instrumento. O ponto inicial para você definir a compra do seu instrumento é o orçamento. Orçamento. Porque tem instrumentos de todos os valores, todos os tamanhos, todos os tipos. Então, o ponto inicial de tudo é o orçamento. Quanto eu posso investir nesse instrumento que eu quero aprender? E a partir daí, você já filtra a sua pesquisa e já define ali o nicho de instrumento que você pode comprar. Sim, porque no mercado de sonfona a gente tem valores aos extremos, né? Sim. 2 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil. Então, assim, tem que primeiramente, ó, eu posso pagar até esse valor. Aí você consegue filtrar quais que você pode comprar. Sim. Aqui é... Ah, perdão. Aqui é super normal, né? Tem cliente que começa com o instrumento de 4 mil, 3 mil, como também já teve cliente no primeiro contato, começou com o instrumento de 15 mil, que é, eu posso investir isso. Então, a partir daquele valor, a gente filtra tudo, ó, e dá uma luz, né? A gente precisa de uma direção para dar uma luz. Então, o ponto inicial é o orçamento. E com relação à fabricação, a gente sempre defende que as italianas são as melhores, mas será que eu tenho que começar com uma italiana? Não necessariamente. Claro, se você puder investir um pouquinho a mais e pegar uma italiana, sensacional, porque você vai ter um instrumento de excelentíssima qualidade e vai poder estudar com ele por muito tempo. Mas se o orçamento estiver um pouco mais curto, pode começar ali com uma chinesa, uma nacional. Não é todo mundo que gosta de começar, mas tem que ser humilde que no primeiro contato é um degrau, né? Essa caminhada é um degrau. Então, não tem problema algum começar de baixo. É, eu mesmo comecei com uma nacional também. E eu comecei com uma nacional também, sem parâmetros nenhum, folha furada, bicha desafinada, e eu tocando na beira da praia para piorar tudo, e foi desse jeito. Então, assim, deu para estudar, deu para dar aquele primeiro degrau, e claro que aos pouquinhos a gente vai procurando evoluir, ir trocando de instrumento, nosso ouvido vai ficando mais sensível, mais exigente também. O que a gente pode dizer é que uma italiana é melhor nesses casos, mas também tem que ver a questão do orçamento, né? Se, às vezes, uma nacional bate com o mesmo valor de uma italiana. Sim, por exemplo, falando de valores, você pega uma chinesa nova na loja, às vezes é muito mais cara até do que uma italiana de entrada, segunda de voz, sem citar marcas, né? Mas você já acha, assim. Ou então você pega uma 120 reduzida, vai te atender perfeitamente bem. O negócio é você pesquisar com calma. De acordo com aquele orçamento, não ser ansioso, pesquisa bastante, visita lojas, tem vários amigos trabalhando muito bem aqui no Brasil, não falando só da minha loja. O negócio é não ser ansioso e organizado, e pesquisar com calma. Agora, com relação à quantidade de baixos. Quantos baixos precisa ter a sanfona para eu poder começar? Eu sempre defende a ideia que o aluno pode começar com qualquer sanfona. Desde aquela sanfona de brinquedo, de oito baixa, é possível para poder começar. Tá, mas e aí? No mercado da sanfona, a gente tem 48 baixos, 60, 96, 80, 120. Qual que é o melhor? E quais são as diferenças, né? O melhor vai ser o que você pode comprar para você chamar de seu. Para estudar na sua casa, no seu tempo, no conforto ali, da possibilidade que você tem. Então, você pode começar com uma 32, 48, 60. Qualquer uma delas, o primeiro contato vai servir. Agora você tem que ver a necessidade de trocar ela num prazo curto de tempo. Essa é a única desvantagem, né? Se você começa com um instrumento de poucos baixos, já avisando, estudar mais, chegar no 80, 120, não tem porquê você começar com uma 32, ou 48, 60. Passou uns seis meses, um ano, já tem que trocar. Porque, na medida que você vai evoluindo, o instrumento também precisa evoluir, né? Se você for um aluno dedicado a estudar mesmo, de fato vai ter a necessidade de trocar. Porque tem o tamanho do teclado, o tamanho profissional que a gente gosta de tocar. Quantidade de teclas. 49, tem a quantidade de teclas. Umas vão ter 33, outras 34, 57. O ideal seria um instrumento de 41, né? Já é um teclado completo. Então, se você puder inicialmente pegar uma, pelo menos de 80 baixos, você vai conseguir passar um bom tempo estudando com ela. Sem ausência, por exemplo, você pega um 32, vai te faltar sustenido, vai faltar bemol. E os mais comuns são os de 80 e os 120, né? Então, assim, a diferença básica seria que eles têm uma coluna a menos aqui, na baixaria. Mas, assim, pra começar, dá pra segurar legal. Vira o contato, dá. E também tem a relação do peso, né? 80 geralmente é mais leve. Sim. Quanto mais gostoso o instrumento de tocar, maior ele vai ser e mais pesado, né? Não tem pra onde correr. O grau da evolução é essa. Mas, por exemplo, eu separei aqui três instrumentos na bancada. Um 80 baixos, que é um Paulo Soprani, anos 70. Tem essa escandale maestrina. 120 reduzida, ou seja, é um instrumento completo, porém compacto e leve. E uma 80 baixos maiorzinha, uma Crucianelli. Aqui são todas italianas, né? Porque a gente trabalha só com italiana. Mas se você pega uma nacional ou uma... Até uma alemã, não é que a gente não citou? Tem instrumentos bons. Eu mesmo tive a alemã por muito tempo. Levava pra viagens e tudo, porque se acontecesse acidente de alguma coisa, não estaria com um instrumento de grande porte. Mas pra estudar, tá sensacional. Sensacional. De bola. Vamos lá, Estevam. Um ponto muito importante é você olhar o instrumento por dentro. Por mais que você seja leigo, hoje em dia a gente já viu corrente de bicicleta enferrujada. Qualquer coisa enferrujada é nítido. Dentro do instrumento não pode ter ferrugem. Principalmente nas vozes, que é ferro puro. Isso interfere completamente na sonoridade do instrumento. Então, se você tá pesquisando um vendedor, uma loja, o lugar que seja, se a pessoa se recusar a abrir o instrumento, fica desconfiado que você tá comprando um gato no saco. Isso é muito importante. Ó, esse instrumento aqui, eu abri ele em menos de um minuto. Com maior delicadeza, sem arranhar o celuloide. Não tem mistério nenhum. Claro que no início dá medo, né? Mas são só seis pinos que não tem parafuso, não tem nada colado. A única coisa que une o teclado ao fôle do instrumento e a parte da baixaria são pininhos na madeira. Só isso. Então, é importante você olhar por dentro, ver que o couro tá todo fechado. Por exemplo, não tem aquela beiça de couro aberto, não tem nota enferrujada. Você olhar o acabamento da cera, ver se não tem muita marca de queimado na cera. Ou seja, são notas que quebraram, foram substituídas. É normal um instrumento de época ter nota substituída. Duas, três, principalmente os picos, que são mais delicados. Às vezes o violinho, são as notas mais frágeis do instrumento. Principalmente para quem tocava puxando muito forte. É um ponto. Não precisa puxar um instrumento com força. Um instrumento de qualidade, ele fala, ele desliza. E assim você aumenta a durabilidade, evitando de quebrar as notas. Então, o ponto principal é, olha o instrumento por dentro, veja se não tem ferrugem. Notas trocadas, muitas. É um ponto muito importante. Então, não podia deixar isso passar batido. Bom, agora a última dúvida, assim, para quem quer comprar um instrumento, é com relação a se ele é novo ou usado. E no mercado a safona é bem diferente sobre esse pensamento, né? O que você pode dizer sobre isso? É, os instrumentos, quanto mais antigos os italianos e bem conservados, a sonoridade dele vai ser muito melhor devido a madeira, as paletas. Então, ou seja, é um ponto interessante. Você vai numa loja, compra um instrumento chinês novo, ele está num preço lá em cima, e você pega, às vezes, uma italiana de melhor qualidade, sonoridade, mecânica e tudo, e até mais leve, é mais acessível do que um instrumento novo. Claro que isso mistura, né? Se você pega um instrumento italiano novo também, vai ser um absurdo. Então, vai com calma, começa devagarzinho ali. Eu acho que é uma dica bacana, que está no intermediário, uma 80 abaixo, assim, seja ela nacional ou italiana, alemã, para o primeiro contato vai te atender, você vai estudar. E aí, devagarzinho, você vai trocando de acordo com a necessidade, e não necessariamente, falando aqui dos italianos, que são os de melhor qualidade, né, os antigos, mas de um para o outro muda muito, completamente, o timbre. Então, não adianta, às vezes, você investir numa marca tal, porque ela tem nome no mercado italiano, essa é a melhor marca. Aí, depois, você ir estudando, escutando música, outros instrumentos. Às vezes, você gosta de um timbre, de um instrumento que é até mais barato do que aquele que você pagou pelo nome. É muito interessante isso. Então, é uma caminhada muito longa, tem que ir com calma, estudando bastante. E se você tiver a possibilidade, ir testando instrumentos de amigos também, que isso ajuda muito. Eu lembro que, para o meu primeiro instrumento, esse que eu comprei, que tinha vazamento, tinha tudo, não tinha um lugar, por exemplo, para testar, né? Pô, isso ajuda muito. Você chega numa loja, testa, todos. Isso é uma grande luz, mas se você não tiver, pesquisa na internet mesmo, troca ideia com a gente, os professores aí estão sempre dispostos a ajudar. E a gente te deseja uma boa sorte na procura do instrumento. E qualquer dúvida, joga nos comentários lá que a gente vai auxiliando. Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva neste canal. E se você tem uma outra dúvida pertinente sobre esses assuntos relacionados ao acordeão, comente aqui embaixo, tá bom? E até o próximo vídeo. Boa sorte na procura do seu novo instrumento. Boa sorte na procura do seu novo instrumento.